Olá turminha, tudo bem com vocês? Tio Renato morrendo de saudade, não pejora tudo isso passar para te poder se ver, se encontrar, brincar no colégio, aprender bastante, fazer nossas aulas na nossa quadra. E hoje o Tio Renato trouxe mais uma atividade diferente aí para vocês, que vai trabalhar o tempo de reação, a coordenação motora de vocês, o tempo visual de vocês para ver se vocês estão tendo um pouquinho mais de habilidade aí. O que a gente vai precisar para essa atividade? Aqui em casa pode ser feito aí na casa de vocês com folha de sulfite ou as quadradinhas. Aqui em casa eu cortei um papelãozinho que eu tenho aqui, pode ser cartolina, pode ser o que vocês tiverem aí, tá bom? Folha de sulfite, folha de caderno, entendeu? Ó, eu cortei um, dois, três, quatro, cinco, tá? Cinco, como se fosse uma etiquetinha aí, tá? Cinco etiquetinhas aí, cinco pedacinhos de folha, tá? Cinco, pode ser quadradinho, pode ser retângulo, aí vocês que determinam na casa de vocês da maneira que vocês quiserem, tá certo. Eu cortei cinco, tá? E eu vou precisar de seis objetos, tá? Seis, seis objetos. No meu caso, para variar, eu usei as tampinhas, tá? Então eu tenho tampinha aqui, pode ser de uma cor só, pode ser de cores diferentes, não tem problema nenhum. Qual que é a ideia desse jogo? A ideia desse jogo, eu vou começar com três cartelinhas dessas na mesa, ou no chão, aonde vocês também se sentirem melhor para fazer isso aí, tá bom? Então eu vou começar com três, tá? Em cima da mesa, e aonde tem só folha, só cartelinha, eu bato com a mão, tá? E essa atividade sempre vai precisar de uma pessoa estar auxiliando, por quê? Porque essa pessoa vai colocar uma tampinha em cima da cartelinha. Colocou uma tampinha em cima da cartelinha, eu não bato mais a mão na mesa, ou no chão, eu tenho que bater palma, tá? Vai funcionar, daqui a pouco vocês vão ver eu fazendo aqui, vai ser legal, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês façam os videozinhos, façam fotos, manda para a escola, escola, manda para o tio Renato, Renato fica muito feliz, muito contente quando vocês mandam, eu vejo a evolução de vocês, eu vejo quando vocês estão crescendo, eu vejo onde vocês errou, e aí a gente pode consertar, né? Ou dar um auxílio para melhorar isso, tá bom? Então, assim, aonde tem só cartelinha, bate mão, aonde tem cartelinha com tampinha, bate palma, tá? Então, a gente vai começar com três, depois vai passar para quatro, depois vai passar para cinco. E as tampinhas também, tem uma alternativa aí, tá? Quando eu tiver uma tampinha, eu bato com a mão e o pão. Então, se a pessoa que está te auxiliando colocar duas tampinhas, você pode ter duas pautas, tá bom? Então, até daqui a pouco aqui, na hora que eu começar a brincar aqui e jogar, beleza? Então, até já já. Então, turminha, já estou aqui, ó, com minhas três cartas, tá? Teodoro, meu sobrinho, está aqui, ele vai me ajudar. É, ele está hoje, a Maria não está aqui, então ela não vai me ajudar hoje, depois ela vai ter que fazer essa aula, né? Mas, sem problema também. Então, aqui, ó, já tenho minhas três cartinhas, vou começar, então, onde eu tenho carta, eu bato na mesa. Quando entrar numa tampinha, vou pôr uma tampinha, eu bato palma, tá? Então, ó, agora vai entrar mais, tá? Esse é o começo, daqui a pouco a gente vai começar a mesma atividade. Então, ele pode, em qualquer momento, ele pode colocar ou uma cartinha, ou a tampinha. E ele pode variar, pode colocar até duas tampinhas. Quando coloca duas tampinhas, duas pautas. Vamos lá, preparados? Vamos ver se eu consigo também aqui. Será que eu consigo? Três, dois, um, valendo! Três, dois, um, valendo! Três, dois, um, valendo! Três, dois, um, valendo! Ô, errei, ó! Tá? Errei, é feira a palma. Vou começar de novo. É difícil, não é fácil, tá? Existe muita concentração, coordenação motora, visão, né? Pra achar isso aqui, tá? E... Tá, então vamos lá. Então, começando de novo. Ó, e aí de novo, tá? E aí é brincar com as variáveis, tá? Agora eu tenho o Doro velhinho aqui, e eu vou colocar pra ele, tá? E aí é brincar com as variáveis. Façam a vontade, brinquem bastante, se dividem. Vai lá, Téo, vem pra cá. Vou começar. Então vai lá, Téo. Pode botar. Não, não sei. Não, onde tem tampinha, você bate palma, tá? Tá. E onde não tem tampinha, você passa na mesa. Olha lá, de novo. Pode começar. Ó, e aqui é palma. É. Lembra? De novo. Mais uma vez. Olha, isso é muito ruim. Não é que é muito ruim não, tá? É, nós vamos ficar aqui brincando, tá bom? E faça na casa de vocês. Não existe esse negócio de ruim, tá gente? É, tudo é treinamento, é treinar, eu vou treinar com ele aqui, ele vai melhorar, tá? A gente vai treinando, a gente vai crescendo e aprendendo, tá? Não desistam. Ah, eu tô errando toda hora. Não tem problema nenhum errar, aqui é o lugar onde você pode errar e a gente aprende com nossos erros, tá? Então continuem fazendo, continuem tentando, vão treinando, porque só vence quem treina duro, batalha, tá? E aí tem que ser persistente, tá? Façam as fotos, façam os vídeos, mandem para o colégio, o colégio manda para o Renato e o Renato fica muito feliz. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui.